O que é bom, viu? Barba, 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 barba. O que é bom, né? O que é bom? A cervejinha, moçada. Vê na, vê na, vê na, vê na. Essa aqui, dá na roça, aqui. Ô, barba, aí, ô. Ô, o veneno. Ô, ó. E a heladinha, você quer também? Ah, quer do meu papai, do meu filho. E o que? Você quer? Quer? Tem você também. Não, não, não. Não, não. Obrigado, daí. Ah, mais uma, mais. A da preta é você. Obrigado. A da preta é você, rapaz. A bola, né? Ah, mano. Ah, mano. A da preta é você. Ah, não pegou nada. Ah, ó. Ah, rapaz. Ah, quer cortar, batirinha. Vai, 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 vai. Coloca ali, rapaz. Não pegou nada, filho. Mostra, coloca a cola, pega. Coloca a cola. Cobrar inteiro, assim.